Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei Bendito serei Por nós, aleluia Glória a Deus, glória a Jesus Isso vai passando, Senhor Em nome de Jesus Vai aplacando as forças infernais Vai aplacando o Senhor Padua Vai ajudando o poderoso Todo oeste do Senhor Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus Obedecer O Senhor, meu Deus O Senhor, meu Deus Te exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei Eu não correrei A vida de Deus Oh, Deus Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Levanta o seu amor e diga Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei Quanto eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei Bendito serei Bendito serei Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer a sua voz Bendito serei Bendito serei Bendito serei Sistema de gravação digital